Novas regras vão ajudar a evitar fraudes em empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS. Nesse tipo de empréstimo com juros menores, o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento do segurado. Dona Sebastiana, que mora em Brasília, trabalhou por quase 50 anos antes de se aposentar 8 anos atrás. A renda cobre as despesas do dia a dia, mas ela conta que em duas ocasiões precisou recorrer aos chamados empréstimos consignados, créditos que são concedidos a aposentados e pensionistas com juros menores e com o desconto das prestações diretamente no rendimento do beneficiário. Fui ajudar a formar meu apartamento e foi muito bom. Para evitar endividamento, os aposentados não podem comprometer mais do que 30% da renda mensal com este tipo de operação. O beneficiário pode fazer até seis empréstimos, uma quantidade, desde que ele utilize a margem de no máximo 30% da renda mensal dele. Mas os consignados são, às vezes, objeto de fraudes que causam prejuízos e levam os aposentados a fazer dívidas que eles nem sempre podem pagar. A nova portaria do INSS quer coibir essas fraudes. O beneficiário, às vezes, nem tinha conhecimento. Havia uma falsificação dos documentos e transferia o benefício dele de um órgão local para uma outra cidade ou até mesmo um outro estado. E o beneficiário só percebia quando chegava ao banco para receber o seu pagamento e não encontrava. A partir de agora, quando um aposentado denunciar que um empréstimo foi feito em nome dele irregularmente, o pagamento dessa dívida vai ser suspenso. Mas o limite de crédito que o beneficiário pode utilizar não vai ser liberado. E só será possível fazer outro empréstimo depois que o INSS concluir a investigação sobre a fraude. Também existem novas regras para a liberação de crédito quando o pagamento de uma aposentadoria for transferido para outra cidade.